O Citibank, a Citibank Corretora de Seguros e a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada deverão indenizar os pais do segurado ex-empregado do banco que morreu após cirurgia bariátrica. A decisão é da terceira turma. De acordo com a família, o homem morreu em 2008 de forma acidental em decorrência da falência múltipla de órgãos e de choque séptico ocorridos no pós-operatório. Os pais deram entrada nos procedimentos para receber o valor da pólice do seguro e também a devolução das parcelas descontadas após a morte do filho, mas tiveram o pedido negado. A seguradora alegou omissão da informação da doença pré-existente que teria causado a morte e, por isso, o segurado teria perdido o direito à cobertura. Os pais, então, acionaram a Justiça. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento da indenização do seguro no valor de R$ 100 mil com correção monetária. A seguradora recorreu e o caso veio para o STJ, onde o ministro Vilas Boas Cueva entendeu que a enfermidade manifestada no segurado decorreu de uma infecção por causa de um trauma, ou seja, evento externo. Por isso, o ministro reconheceu o direito à indenização securitária, já que a enfermidade pré-existente, obesidade em grau 3, em nada colaborou para a morte do segurado. Legenda Adriana Zanotto